O Tadeu manda pra elas no toque de 3, 2, 1 Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai vai Ela é envolvente, rebola gostoso bem na minha frente Ela é diferente, quando ela é limpina ela mexe com a mente Ela é diferente, quando ela é... Tem que fazer uma parte de baixo e de cima, vai Ela é diferente, rebola gostoso bem na minha frente Ela é diferente, quando ela é limpina ela mexe com a mente Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai vai Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai O Tadeu manda pra elas no toque de 3, 2, 1 Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai Ela é envolvente, rebola gostoso bem na minha frente Ela é diferente, quando a lipina ela mexe com a mente Ela é diferente, quando ela é... Tem que fazer uma parte de baixo e de cima, vai Ela é diferente, rebola gostoso bem na minha frente Ela é diferente, quando a lipina ela mexe com a mente Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai Aterrisa com o bumbum, aterrisa vai